sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês dois perfis que servem para fazer o a guia do portão de correr a parte de cima que normalmente o portão de correr feito com o guia de baixo né que vai correr no trilho geralmente chumbado no chão e na parte de cima o guia superior que ele é só para na verdade ele é o guia realmente do portão embaixo seria para apoiar o portão né onde vai o peso em cima é só para movimentação do portão tá bom mas antes se ainda não for inscrito já se inscreva aqui no canal e deixa abaixo aqui nos comentários a sua dúvida ea sua sugestão de um próximo vídeo tá prometo aí que na medida do possível vou tentando responder porque às vezes é muita gente fazendo pergunta então eu sempre tento na medida do possível respondendo aos poucos tá certo então vamos embora para o vídeo esse aqui pessoal é um perfil Stanley ou o pessoal também conhece como trilho Stanley vou mostrar aqui normalmente como é a descrição dele para vocês então como vocês viram agora pouco aquele ali é um trilho Stanley de uma polegada e meia e aqui ó que vai correr os carrinhos ou rodízio para ele onde vai servir para servir de guia do portão normalmente portão de correr tá certo você encontra ele em material comum galvanizado esse aqui pessoal é um trilho galvanizado tá como eu falei ele é um trilho que recebe aquele banho galvanizado para não enferrujar bom então pessoal esse aqui é o trilho Stanley né como eu falei que serve de guia superior existe esse tipo de perfil com largura maior né suportar um peso maior mas o mais comum é o de uma e meia e o de duas tá vou estar mostrando outro para vocês o menorzinho que não é galvanizado com o carrinho menor e o carrinho que vai correr aqui eu em outro vídeo vou fazer vou estar mostrando para vocês vocês geralmente é o rodízio duplo ou aquele que vem quatro carrinhos tá bom e aqui pessoal eu tenho o mesmo trilho tá Stanley porém é um que a gente chama de aço carbono ou comum é o que não recebe o tratamento galvanizado esse é para carrinho de uma polegada tá pessoal um outro perfil também que pode ser usado como como guia de portão né um outro trilho que pode usar superior é esse perfil esse perfil de duas polegadas tá geralmente a rodana que corre dentro dele dentro dele é uma rodana guia que tem medida de diâmetro de 42 e 44 milímetros tá bom como eu falei um outro vídeo outra oportunidade eu vou estar trazendo os mesmos perfis com as respectivas roldanas ou rodízio tá bom todas essas peças são peças com 6 metros e esse aqui é um um trilho ferro u de duas polegadas na 2 comum tá sem ser galvanizado e esse foi o vídeo pessoal que eu quis trazer para vocês tá mostrando um pouquinho sobre perfis que servem como guia para portão de correr espero que tenham gostado se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de deixar abaixo aqui nos comentários a sua dúvida ou sugestão eu também sempre deixo alguns links aqui na descrição e também vou deixar no comentário fixado de diversos links da amazon que onde você pode estar comprando diversas ferramentas máquinas furadeira esmerilhadeira tudo isso que você comprar através desse link que eu vou estar deixando aqui na descrição e no comentário fixado vai ajudar muito ao canal tá certo espero que tenham gostado forte abraço e até o próximo vídeo vídeo e aí